Na valente terra nordestina O autor deste trabalho, nomeado apenas por Vigário de Itacarutu de 1942 a 1945, Percorrendo aquela região toda, de Itacuruba ao Vale do Ipanema, das Caatingas do Navio e Moxotó, As Ribeirinhas Cidades de Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu e Propriar, Dos vastos sertões baianos, a começar de Juazeiro, passando por Curaçá, Chorrochó, Jeremoabo e Glória, Ao Pequeno Sertão Sergipano, não encontramos outra opinião senão esta, Lampião morreu envenenado. Um testemunho de máxima importância no ato supremo da tragédia de Angico. Suficiente por si só, caso não bastasse os outros que urdiram o texto deste capítulo, O mais intrincado e difícil de escrever, e os 21 argumentos anteriores em prol do envenenamento. Os cangaceiros do coito sobreviventes, distantes do local onde tombaram as vítimas, Na surpresa e confusão do momento, quase nada sabem dizer. Conseguiu o autor anotar o depoimento abaixo, fielmente transladado, Mediante compromisso de não comprometer o declarante. Agora, muitos anos depois, com a prescrição legal, quase tudo pode ser revelado. Do padre Magalhães, vigário de Jeremoabo, esta declaração pessoal ao autor. Posso afirmar, ex-fide, que Lampião morreu envenenado. Ex-fide, expressão jurídico-canônica, a juramentaria, como se dissesse, juro diante de Deus. Diferente do sentido jurídico-civil, que é apenas atestatório. O mesmo pôde dizer ao autor a respeito do presente depoimento. As circunstâncias de ordem psicológica e sacramental conferem ao depoimento valor incontestável, de si e absoluto, e invalidam o princípio jurídico do testes úneos. Tão impressionante depoimento tornou-se o ponto de partida determinante do interesse das pesquisas do autor sobre Lampião. O sono de Lampião Lampião nunca dormia com o grupo. Desconfiado por natureza, ficava separado, sozinho. Um dos cabras, de sua inteira confiança, muitas vezes escolhido na hora, chamado por ele de sentinela do sono, lhe montava guarda. Perigos de fora e pior ainda, de dentro havia, se se oferecesse fácil ocasião. Espreitavam-lhe a ambição de lhe tomar a chefia geral do cangaço, a glória de ser seu matador, o prêmio de contos de réis oferecido por sua cabeça. Numa comunidade humana, tudo pode acontecer. A vigília teria de ser eterna. Aliás, o bando não dormia todo junto, não. Por ordem tática de Lampião, formavam-se grupos de dois ou três, espalhados não longe uns dos outros. Assim, difícil o aniquilamento sob um ataque de surpresa. Em Desde Marinha Bonita, quando o cangaço foi aberto às mulheres, essas normas se tornaram mais severas. Principalmente quanto aos casais. Nenhuma promiscuidade. A moral era rigorosíssima. O começo. Quando ele se apresentou era moço ainda, mas de sênio fechado na par da vasco da pele e com ar de espanto. No antes, porém, era menino saído. De família humilde, mas honrada. Vivendo dos roçados e de umas poucas de criações. Além da vaquinha mojada com miserrinhos e do cavalo de fazer feira. Os irmãos, antes e depois dele, não vingaram sequer um mês. Apenas lhe fazia par a irmãzinha mais nova do que ele, então na adolescência. Um dia, desses que surgem repetindo a mesma história, um triste acontecido virou juiz e apacatez do moço. Na ocasião em que a menina se achava sozinha em casa, veio o sorrateiro, um tarado soldado da polícia e buliu com ela. A força, acobertado pela farda e pela justiça, nenhum padre nosso teve de penitência, continuando nas suas funções e maldades. Pouco depois, o irmão vingava a honra da família, esfaqueando o miserável cujo nos braços de uma mulher separada. Agora sim, a justiça enxergou e descobriu o criminoso. Ele, e dos piores, porque mataram uma autoridade. Caçado pela polícia, foi recebido por Lampião, que lhe trocou o nome por um de guerra, Paturi, a fim de evitar perseguições à sua família e forjou o cangaceiro de sua confiança. O relato Eis o seu depoimento, aliás, muito cru, tomado naquele idos de 1942. Quatro anos da morte de Lampião fazendo. Foram eliminados repetições inúteis e difressões supérfluas. O linguajar, fonético e sintático corrigido, deixa, entretanto, transparecer raramente, entre aspas, palavras e expressões comuns no sertão. Pausadamente e por vezes angustiado, assim falou Paturi. Naquela derradeira noite do capitão, eu fui o escolhido para a sentinela do sono. Tarde da noite, o capitão e Dona Maria, que estavam nas melodias, assopraram o candinheiro para dormir. Noite fria, serenando, estiando, serenando, assim a noite toda. Mas quando foi de madrugada, ainda escuro, Dona Maria saiu da barraca, acendeu o fogo para ferver água na panela de barro, botou dentro o pó de café e pequenos tacos de rapadura. Logo o capitão apareceu, de manga de camisa, escovando os dentes, de junto de uma pedra grande, de frente da barraca. Alguns cangaceiros foram se enxergando, sem armas, caneco na mão, para o café ali fumaçando. Devia começar primeiro pelo capitão, era o chefe. Ele encheu o caneco e bebeu ligeiro, sem carne assada, sem farinha, sem nada, puro. A despois, os outros foram fazendo o mesmo. A gente tinha de vigiar logo. De repente, o capitão soltou o caneco no chão. Parece que sentiu gastura, porque passou a mão rodando pela barriga. Deu uns passos largos, sem prumo, e caiu na reda ainda armada na barraca. Deitou só o corpo, as pernas caídas do lado de fora. Eu ajudando Dona Maria a juntar os troços, que a gente ia sair cedo. Vi tudo, ela se queixando de dor de cabeça e os bens queimando. Dizia que foi depois que experimentou o café, para ver se estava bom de doce. Um tiquinho de nada, molhado e punido na palma da mão, para lamber. Aí eu avisei a Dona Maria. Ela deixando a bacia, correu para ver. Eu corri também. Chegou logo. No instante, o capitão virou a bola do oi para arriba, ficando só o branco. E abriu a boca. Uma gosma suja com escuma, saiu escorrendo do canto da boca. Luiz Pedro olhou o pulso e o coração e disse, está morto. Chorando, ele tapou com as mãos olhos do capitão e apanhou o chapéu dele. Aí eu disse, é veneno, é veneno Dona Maria. Dona Maria aperreada sacudeu a cabeça dele e os ombros. Ele sem ação, morto de mesmo. Tive na hora o maior desgosto de minha vida. Os olhos chorando, Dona Maria, coitadinha, toda agitada e desesperada, gritou. Virgulino morreu. Virgulino morreu. E eu gritei repetido. O capitão morreu. O capitão morreu. É aí que a história bate com Lampião Além da Versão, Mentiras e Mistérios de Angico, do escritor Alcindo Alves da Costa. Quem insiste em dizer que lá na grota do Angico, o ataque aos bandidos foi totalmente diferente. Mergulhão que estava deitado no pé da caraibeira, levantou-se todo espantado e perguntou alto. O capitão morreu? Aí eu vi logo cangaceiros cair ali, de todo jeito, pra frente, pra trás, pro lado, de junto da panela de café. Imaginei comigo mesmo. O veneno era forte, que era danado. Eu acho que algum macaco da volante emboscada, com os gritos e os mexidos no coito, passou fogo em amoroso. Ele tinha ido pegar água, talvez para o capitão banhar o rosto. E quase igual, outro tiro que pegou mergulhão. Atrás, veio logo uma trovoada de bala. Aí era o caos de salve-se quem puder. Como diz o outro. Assim de surpresa, bala pra todo lado. E naquela confusão, como era que a gente podia tomar a posição e brigar? Aí eu me soquei dentro de um buraco, comprido e baixo. Ficava no pé do morro, próximo da gruta e atrás da barraca do capitão. O buraco só dava pra caber o corpo pra gatado. A barriga no chão, sem poder se virar mais. Muito apertado. Na frente tinha moita de matopano. Fiquei aí. Os braços incomodados. Não tinha posição pra botar eles. Mesmo querendo, eu não podia sair dali. Do lado de fora era bala por todo canto zinindo. A despôs as pernas ficaram drumentes, mole, bamba, só mulambo. Fiquei sem se mexer. Mexia só os olhos e o baticum do coração. O resto estava morto. Vi a hora das balas me pegarem. Desde que chegaram a açoitar a moita. Foi Deus e a Santíssima Vista que me livraram. Dali de bem de riba, eu fiquei pombiando tudo. Pela brecha que fiz na moita. O horror era grande. As balas vinham de mangote. Foi torada de bala a rede do capitão que caiu com todo o peso no chão. O pano da coberta da barraca voou, ficando só as varas. Vi mergulhão cair. A despôs vi dona Maria caindo. As mãos cheias de sangue apertando a barriga. Luiz Pedro deu uns tiros, mas arriou logo. Vila Nova correu, não deu tempo de ninguém brigar. Não teve luta, não. Possa ser que mais algum cabra lá de riba do riacho desse besteira de um tiro. Sem palpite à toa. A gente e o riacho todinho se acabando na bala. Não posso dizer nem o que foi. Era a confusão do inferno. Mas não demorou muito tempo, não. Foi ligeiro, ligeiro. Coisa assim de meia hora. Os macacos que nem urubus deram em riba dos cangaceiros caídos. Atrás do saquinho de dinheiro, ouro, joia, outras coisas a mais. Não tinha paciência de tirar os anéis do dedo. Cortava logo o dedo. Sentado numa pedra, o comandante deu a ordem. Cortem as cabeças dos cangaceiros. Aí foi um alvoroço. Todo mundo gritando. Corta as cabeças. Corta as cabeças. Não sei como não morri vendo aquele horror. Parecia um bando de bichos do mato. De feras selvagens. Dando gargalhadas. E chamando toda nação de nome feio. Levantaram as cabeças dos mortos. Segurando pelos cabelos. Botava o pescoço escanchado numa pedra. Ficava uma coisa feia. A boca escancarada. Os olhos arregalados. E metia o facão. Um macaco furando. Furando de pedacinho. Com a ponta da faca no redor do pescoço. De um cabra até separar do corpo. Outro rolou o facão no pescoço. E quando puxou a cabeça. Saiu a goela de dentro do corpo. Foi uma mangação danada. Nenhuma cabeça era cortada de uma só vez. Dava mais de um golpe. Viu uma coisa horrível. Que nunca um cangaceiro fez. E só bicho faz. Os macacos lamberam o sangue da folha do facão melado. A cabeça cortada era levantada pelo cabelo e mostrada. Todos dando risada de gosto. Mangando e dizendo um nome feio. Tinha cangaceiro meio vivo. Mexendo os olhos e falando. Cortaram assim mesmo a cabeça deles com vida. A sangueira era merdonha. Tudo melado. Macaco, facão, pedra, chão, água, roupa. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Era dia claro. De dia. Naquele meio veio a ordem do comandante. Para acabar depressa. Ele estava sentado em uma pedra. O pé amarrado. O pé amarrado e muito zangado. Acho que era de dor. Chegou a ver do capitão. Um macaco conheceu e disse. É o pé do cego. Danou uma coronhada de fuzil na cabeça e foi avisar o comandante. O outro ficou cortando o pescoço do capitão em riba de uma pedra. Quando acabou, a cabeça escorregou e rolou pela ladeira da pedra até o chão. Ele pegou ela e levantou para mostrar ao comandante que ficou cercado de macaco examinando e falando. Tudo acabado. Botaram as cabeças em três sacos. As bocas amarradas num pau. Sim, botaram também um corpo com cabeça dentro de uma rede. De pendurado no outro pau. Tudo pode ser carregado nos ombros de dois. Adispôs os macacos foram se lavar nas poças mais de riba. De água limpa. Começaram a ir embora. O comandante numa cadeirinha feita nos braços de dois macacos. Levaram todo o saque. Foram subindo um atrás do outro, feito formiga, pelo caminho do alto das perdidas. Fiquei ali deitado o dia todo. A cabeça zoava todinha. O corpo doía, que nem tinha apanhado uma pisa de cacete. Faltei coragem pra sair dali. Eu vi o macaco pulando até pelos galhos mais altos dos pés de pau. Não tinha fome não. Mas a sede era de matar, aperreando. Sentia uma agonia doida. Mas esperei, esperei. O silêncio foi muito grande. Os passarinhos assustados não voltaram mais. Fechava os olhos e enterrava a cara no chão com medo de ver as almas daqueles difuntos aparecerem sem cabeça. Fiquei tão assombrado que senti algumas vezes o gumo do facão passando no meu pescoço. Rezei tanto para Nossa Senhora do Desterro que cheguei a suar de pingar. E tardezinha fui saindo, com medo de assombração e de tudo. Caminhava de quatro pés. Não podia ficar de pé, caldo das pernas, feito mulambo e tremendo. Eu queria ficar fora da vista daquele açougue de carne de cristão. Subindo o riacho, cheguei no depento do alto. Os joelhos esfolados. Me aprumei. Fui andando, assim, cambaleando. Arriado, até poder sair correndo. Ligeiro ou devagar, a noite inteirinha, até chegar na casa dos meus pais. Tava mais morto do que vivo. Passei aquele dia deitado, tomando tudo que era de mesinha que minha mãe preparava e me dava. Comida de panela comi bem pouquinho. De noite, já no outro dia, meu pai me levou pra casa de um tio meu. Viúvo que morava sozinho. Lugar mais seguro. Um esquisito. Estou lá esse tempo todinho. Fazendo planta, dando limpa. Chachando terra nos pés. Colhendo legume e capucho de algodão. Também no cuido das criações. Sem sair pra nenhum lugar. Somente agora sair pra aqui, causo minha mãe, mandou pedir perdão a Deus. Ah, depois dessa conversa, eu quero que seu vigário escute meus pecados na confissão e me comunhe na missa. Satisfazendo a curiosidade do leitor, esse moço que escapara da morte para contar a história, logo depois, feito embarcadiço de um vapor do rio São Francisco, rumou para o sul. Sem documentos, de nome novamente trocado, para começar vida nova. Nerton Macedo Oh, lá, lá, lá... Legenda Adriana Zanotto